Olá, meninas! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer esse modelinho de pulseira aqui pra acompanhar esse outro que a gente já fez no vídeo anterior, tá certo? Então, eu vou fazer uma perdinha pra ficar no conjuntinho com esse aqui, tá certo? Vamos lá, então! A gente vai precisar de três tirinhas de camurcinha, três pedacinhos de camurça de 30 centímetros, tá? Que vai ser a base da nossa pulseira, essa parte aqui, tá certo? A gente vai precisar de seis entremeios desse modelinho aqui, ó, tá? A gente tem lá no nosso site na parte de fundição, tá certo? A gente vai precisar de seis, esse aqui, e eu escolhi o strass, esse aqui, ó, o verde esmeralda, pra gente colocar, ó, vai ficar bem bonito, tá? Então, a gente vai... eu já colei aqui, ó, seis, esse aqui... seis, já colei no seis, tá? Esse aqui é o SS28 esmeralda, a gente também tem lá na parte de strass do nosso site. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar também de um metro e meio desse fiozinho, desse cordão encerado do mais fininho, esse aqui é aquele de um milímetro, tá certo? A gente vai precisar de seis... seis unidades desse acabamentinho quadradinho aqui, ou pode ser alguma bolinha, pra gente fazer esse acabamento na pontinha aqui da nossa pulseira, tá certo? E a gente vai precisar também de uma canequinha, dessa aqui, ó, pra gente fazer a nossa regulagem aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Esse modelinho é super fácil da gente fazer. O que que a gente vai precisar? A gente vai precisar pegar e fazer aquele ponto de macramê que eu já ensinei vocês no primeiro tutorial, e ensinei também no... agora no... acho que foi o quinto tutorial, que é o dessa pulseirinha aqui, ó, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar no meio aqui, ó, bem o meio do nosso fio, a gente vai fazer o S, vai passar por cima desse e por baixo desse outro, tá? A gente tem mais explicadinho como que é o pontinho do macramê lá no nosso primeiro tutorial da pulseira de Spikes. Então, aqui a gente vai fazer. A gente vai fazer vários pontinhos agora pra começar. Então, aqui, ó, meninas, eu já fiz dez pontinhos como a gente tem nessa outra aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso entremeio, eu vou colocar ele aqui, ó. E vou colocar ele bem aqui. E agora a gente vai fazer o macramê em volta dele. Como a gente fez lá no nosso spike, como a gente faz com o... com o nosso... com a nossa pulseira de macramê no strass, ó. A gente vai fazer o S, vai passar por dentro, vai passar por baixo, e vai apertar, certo? Aqui a gente vai fazer mais dois pontinhos pra dar um espaço entre um e outro. Aqui, ó. Vou fazer três que deixam um espacinho melhor, ele destaca mais. Aqui, ó. A gente fez os três pontinhos aqui, ó, pra deixar um espacinho entre um e outro. E vai colocar mais um. Aqui, ó. E dessa mesma forma, a gente vai estar colocando os nossos seis. Então, meninas, aqui eu já coloquei o nosso seis... O nosso seis entremeios, como nessa aqui. E agora a gente vai fazer mais dez pontinhos pro lado de cá, pra ficar igual o outro lado. Bom, vamos lá, então. Pronto. Então, agora a gente já terminou aqui. A gente vai estar costurando essas duas pontinhas. Como eu já mostrei pra vocês no outro, a gente vai usar essa linha invisível. Vou queimar a pontinha aqui, ó. Com o fósforo. Pra gente estar começando a costura aqui. Então, agora aqui é só a gente cortar. A gente corta as duas pontinhas que sobraram do fio. Agora a gente vai queimar. A gente vai queimar aqui, ó. Agora a gente vai medir assim. Vamos cortar todos do mesmo tamanho. Aqui, ó. Tá? A gente vai pegar a canequinha. A gente vai passar todos por dentro da canequinha aqui, ó. Vamos passar todos. São seis tirinhas que a gente vai passar aqui dentro. E ela entra. Agora a gente aperta assim. Já tá pronta a nossa pulseira. Agora a gente só vai colocar os acabamentos aqui na pontinha. E a gente vai dar um nozinho. Tá pronto. Então, agora a gente vai pegar e vai cortar. Essas pontinhas que sobraram, assim, ó. E tá pronta a nossa pulseira. Olha só que bonita que ficou. E a gente pode fazer um conjunto com essa aqui, ó. Como a gente já tem... Como a gente já tem esse conjunto bege aqui e esse verde. Tá certo, meninas? Espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto